Música Olá, estamos de volta aqui no nosso programa Santiago Entrevista pelo canal 13 da NET TV Sete Lagoas, a TV dos NETs. É sempre um prazer estar entrando aí na sua casa no nosso bate-papo diário aqui através do nosso programa. Não esquecendo que você também que não consegue assistir o programa no canal 13 no horário que ele é exibido, você pode conferir também sempre no nosso site www.tvsetelagoas.com.br E até é bom também que você pode divulgar para os seus amigos, aqueles que não têm a NET. Hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui um grande amigo nosso também que está aí na política local fazendo um trabalho muito bacana que é o Silvio de Sá, presidente do PT local. Ele que foi candidato também a deputado federal nas últimas eleições com uma boa votação e vai bater um papo conosco aqui hoje no nosso Santiago Entrevista. Silvio, prazer estar recebendo você aqui pela primeira vez. Santiago, um prazer imenso, uma grata alegria estar aqui com você. Estamos aí para a gente bater aquele papo interessante aí de interesse público da nossa cidade. Silvio, você assumiu aí a direção do PT recentemente. Queria que você falasse para o nosso telespectador quem é o Silvio, que muita gente não sabe direito se é de Sete Lagoas, se é de Belo Horizonte. Na verdade você é Sete Lagoano, né? Sou, sou Sete Lagoano, nasci aqui em Sete Lagoas. Vi aqui até os 18 anos quando eu tive que sair para cursar a faculdade. Mas iniciei minha militância política e social em Sete Lagoas, né? Fui militante do Grêmio Estudantil, estudei na escola estadual, né? A famosa estadual aqui no centro da cidade, Maurício Jesus Peixoto. E lá eu iniciei minha militância no movimento estudantil, no Grêmio Estudantil. Ao ir para Belo Horizonte eu não poderia deixar as tradições de luta estudantil. Eu ingressei também na luta acadêmica, na luta dos movimentos sociais. E ingressei, fui presidente do Diretório Acadêmico do Curso de Direito da PUC Minas. Em seguida fui eleito vice-presidente da União Estadual dos Estudantes do Estado de Minas Gerais. Foi onde nós tivemos aí a oportunidade de organizar o ProUni, que é o programa de universidade para todos, para alunos carentes, né? Em especial para alunos de baixíssima renda, para negros, pessoas excluídas aí da sociedade. E também fomos eleitos também membro da Direção Nacional da UNE. Nesse mesmo período também eu já estava no PT, também filiei o PT bastante com 20 anos, com 20 e poucos, com 19 para 20 anos eu filiei o PT. E também dentro do PT eu fui eleito secretário estadual de juventude. O que fazia o secretário estadual? A gente organizava toda a política de juventude no Estado de Minas Gerais e a política partidária, né? Foi onde que a gente participou da elaboração de vários programas de governo, tanto para municípios, onde o PT administrava, como também para o governo do Estado, quando o Nilmar Miranda foi candidato. A gente teve a grata oportunidade aí de organizar o programa de governo. Então o Silvio é isso aí. De Sete Lagoas, tem uma militância política que iniciou no movimento estudantil. Na universidade a gente ampliou aí para lutas sociais, com movimentos mais em Belo Horizonte, promoradia, vilas e favelas, que é uma característica nossa, minha, né? Por ser do PT, a gente tem uma tradição de uma luta mais popular. E a gente passou aí a fazer diálogo com a sociedade, com outros movimentos. Atualmente eu sou membro do Diretório Estadual do PT, que é a direção máxima no Estado. Eu sou membro do Diretório, membro efetivo. E também estou presidente do PT em Sete Lagoas, né? Então para mim é uma felicidade muito grande, né? Estar como presidente do PT da cidade, da minha cidade. Estamos procurando fazer um trabalho aí à altura de Sete Lagoas. E como você disse também, nas últimas eleições, eu fui candidato a deputado federal pelo PT. E tive aí uma grata surpresa de receber aí uma grande votação. Fui o terceiro deputado federal mais votado aqui da cidade. Então isso para nós é um motivo de alegria, de orgulho e um incentivo para a gente continuar aí na caminhada política aí. Que a gente acredita que a política deve servir de um instrumento de transformação. Então com esse sentimento que a gente mantém na nossa caminhada e na nossa luta. O que você fala sobre essa experiência na campanha para deputado federal? O que você viu de diferencial? Olha, um de contas a gente vinha aí com uma eleição para presidente também, aliado a todos aqueles que estavam disputando. E com um momento muito forte, porque foi uma eleição muito forte, né? Verdade. Eu acho que foi um momento muito rico, não só para o candidato Silvio de Sá pessoalmente, mas um momento também de fazer, Santiago, um debate com a sociedade. Eu tive a oportunidade de visitar comunidades, visitar bairros que eu, mesmo morando na cidade, eu nunca tinha ido. Eu acho que a política é importante para isso também. Ela leva a conhecer mais. Eu tive a oportunidade de conhecer vários cantos de Sete Lagoas. E ao mesmo tempo foi um momento de alegria para o poder ir ao contato com a população, mas também foi um momento de desafio também, de perceber que a política precisa atacar algumas coisas. Eu acho que não adianta você participar da política se não for para fazer algo diferente. Então a utopia, ela continua, ela é sonho, é o único instrumento, não tem outro, é o único instrumento que nós temos de de fato interferir na vida da cidade. Então, querendo ou não, o preço do feijão, do arroz, o posto de saúde que a dona de casa vai lá no Nova Cidade, no Belo Vale, é buscar lá um atendimento de qualidade, ou o cidadão que sai lá do bairro Mangabeiras para atender, buscar um serviço de qualidade, tanto público como privado, isso tudo está interligado na atividade política. Não tem jeito. Uma rua melhor, uma cidade melhor, uma educação melhor, isso é o sonho de todos. E um direito, para isso a gente contribui com impostos, receitas, que o município arrecada aí. Então, a política, nesse momento da campanha, a política me mostrou isso, que realmente a gente tem que ter as pessoas para fazer esse debate, porque possibilidades sempre tem. Não tem nada acabado, não tem nada pré-determinado que é assim, pronto e acabado. Eu acho que as coisas estão aí para construir. E a lição que eu fiquei é que Sete Lagoas, ela precisa usufruir mais da política. Ela precisa mudar um pouco a forma de fazer política, a forma de pensar a política, de abrir espaço para que as pessoas possam debater novas ideias, novas proposições. É isso que a gente percebeu e aí foi o nosso motivo de grande alegria na campanha. Ô Silvio, na última campanha de Sete Lagoas para prefeito, a gente percebeu que existia na população, no eleitorado, um sentimento de mudança, de querer uma coisa nova, de uma experimentação e tudo mais. Hoje, a gente sabe que existe um trabalho muito bem feito da administração local, existe alguns desentendimentos, até com aquela turma toda que fez parte, aquele grupo que fez parte, inclusive o próprio PT se distanciou. Como é que você vê a situação de hoje? A gente sabe que o prefeito Maroca está com o nome um pouco desgastado. Você acha que, está vindo aí o ano que vem a eleição, você acha que a população ainda está querendo mudança, ou ela está meio perdida, está querendo voltar atrás? O que você consegue apurar da sua participação? Eu acho que o sentimento que a gente convive aí um pouco com os populares, as pessoas que a gente conversa, eu acho que, de fato, existe um clima na sociedade de Sete Lagoas, de um modo geral, de descontentamento, e também existe um clima de ausência de esperança. Então, aí que é meu medo, que eu fico mais temerário, porque quando a pessoa perde a esperança na política, ela abre espaço para o que há de pior. Você tem que estar atento no eleitor, acho que é uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui, que a gente nunca pode perder a esperança na política. Porque aquele voto, por exemplo, na eleição nacional do Tiririca, é isso aí, não é? Exatamente, é uma manifestação de falar assim, olha, é estranho, não tem jeito, ou puto, vai nisso aqui mesmo. Só que aí... O que está não tem como ficar. Pois é, então é uma situação ruim. Eu acho que aquela questão do Tiririca, a gente respeita, porque ele foi eleito, a gente respeita o voto do eleitor, mas é muito, mas dificilmente ele terá a mesma votação na próxima eleição. Então, acho que é um voto assim, do jeito que está, a situação ali crítica, e eu acho que é esse sentimento que você colocou muito bem, da gente perder a esperança na política e para a nossa cidade nós não podemos errar mais, sabe? Eu acho que a nossa cidade tem um orçamento que está crescendo, mas ao mesmo tempo tem um orçamento que está sendo muito mal explorado, daí um dos motivos da nossa crítica, a implementação das políticas aqui está muito aquém ao tamanho da cidade. Sete Lagos hoje é uma cidade que está crescendo, tem alguns instrumentos favoráveis, que é a BR duplicada, proximidade de Belo Horizonte, então é uma cidade que atende aí a um parque industrial emergente, mas nós precisamos avançar mais, nós precisamos pensar numa cidade que tenha qualificação para a nossa juventude, por exemplo, tem indústria, mas não tem qualificação, nós precisamos usar o poder da política para influenciar o governo federal a ter um Cefete, um Infete, para qualificar os nossos jovens, para ter política. Hoje a nossa juventude está se perdendo no mundo das drogas, principalmente do CRAC, que aqui em Sete Lagos está uma questão terrível, nós precisamos de ter uma política mais de humanização, uma política mais efetiva, e isso a gente precisa das pessoas. Eu brinco, Santiago, que não existe ainda um programa de governança, e não vai existir. O que é isso, um programa de governança? Você governar por computador, não existe. Você vai ter que governar com pessoas, com seres humanos, que são pessoas falhas, que todo ser humano tem as suas limitações, mas existem propostas que a gente precisa ser debatido. Então eu chamo a atenção que nas próximas eleições, na ausência de perspectiva, nós temos que revigorar o nosso sentimento de luta. A gente tem que acreditar que é possível. Existem aí o que a gente chama as virtudes teologais, que são as virtudes da teologia, que a gente chama fé, esperança e caridade. E aí teve uma discussão entre os grandes teóricos, qual a virtude seria a mais poderosa. Alguns disseram fé, outros a caridade, e eles chegaram à conclusão que era esperança. Porque esperança é a única coisa que nos vai mover para mudar. Então a gente tem que ter, a cidade nossa tem as condições, e é isso que eu peço aos eleitores, aos cidadãos e cidadãs de Sete Lagos, que fiquem atentos às propostas, aos programas. Mas não vota lá também e depois dá tchau, não. Então vota e cobra, o preço do transporte coletivo, tudo isso passa por decisões políticas, o preço das taxas de água, de esgoto, tudo passa por decisões políticas, a política pública, tudo passa por... O salário do servidor, dos professores. Exatamente, o salário do servidor, dos professores, passa por questões políticas. Então aí a gente precisa estar atento a tudo isso aí. Silvio, é uma provocação que eu vou fazer agora. A gente sabe que, eu posso contar aqui, cinco candidatos, pré-candidatos, há que se fala na cidade e tudo. Na verdade, a maioria deles, tirando a questão do Maroca, que é um que está aí recente, mas aí ele cai na mesma situação, que é ou continuidade ou volta ao passado. São pessoas, entre aspas, como se fosse figurinha carimbada. Nós não temos nada de novo. Então, para que exista uma esperança, não há continuidade de mudança, precisaria de um novo candidato, alguém que nunca foi candidato a prefeito, que é jovem e tudo mais. Pensando nisso, você se colocaria à disposição o seu nome para uma discussão também de um provável candidato? Porque a gente sabe que o PT hoje não tem nenhum candidato declarado, aliás, nenhum pré-candidato declarado. Mas como você veio como candidato a deputado federal? Você se colocaria também à disposição o seu nome ou não? Olha, uma coisa é consenso dentro do Partido dos Trabalhadores. A gente tem, e eu como presidente também sou firme nessa defesa, que a gente precisa fortalecer o nosso partido na cidade. A gente precisa crescer politicamente, porque só no discurso não dá. As pessoas não querem mais só discurso, elas querem ver a coisa prática. Então o PT nunca teve uma experiência de governança em Sete Lagos. E a gente está trabalhando para viabilizar isso. Eu costumo dizer que o PT deveria ter tido candidato nas últimas eleições, para se fortalecer politicamente. Mas não teve. Eu acho que foi ruim, acho que foi um erro. que a gente precisa... O partido político, as eleições é o momento dele, dele apresentar as propostas, as ideias, porque se você não for candidato, você nunca vai apresentar a proposta. Então foi ventilado, realmente as pessoas têm colocado o nosso nome como um possível candidato, mas no PT existem outras pessoas também, que a gente acha que podem estar, e estão com certeza até mais qualificados do que a gente. como, por exemplo, foi ventilado o nome até do padre Warlen, que seria um possível candidato, que foi ventilado internamente dentro do PT. E eu acho que a minha missão hoje dentro do PT é buscar uma organicidade. A gente não vai fazer nada no escuro, mas a gente quer que nas próximas eleições o PT tenha presença, seja com o nome de A ou B, seja com o meu ou com o de outro, mas a gente quer que o PT tenha uma presença, se possível, na construção, na elaboração dos programas e das propostas. Esse é o nosso sonho, que eu vou trabalhar para lutar isso. Eu acho que nós temos para contribuir, Santiago. Acho que o PT tem, nós temos uma militância muito boa. Nós fizemos agora uma comemoração de 30 anos do PT, que nós reunimos lá mais de 250 militantes do PT cobrando da gente. Olha, nós precisamos ter alguma coisa. Então, a gente está política, essa é a cobrança geral. Então, a gente está animado com isso aí. Com certeza. Então, está aí essa discussão aqui é justamente para levantar os prováveis candidatos que vão estar disputando o ano que vem a eleição. E, logicamente, depois dessa resposta, a gente pode colocar na nossa lista aqui, não sei se seria o CIVO, você seria o padre, mais um candidato na nossa lista. Então, nós vamos um pequeno intervalo e daqui a pouquinho, nós voltamos aqui no nosso Santiago Entrevista.